Conhecemos hoje os grandes desafios que o produtor de feijão tem no Brasil, se tratando de um país tropical. Esse desafio começa desde a sua raiz, com fungos de solo como fusário, risoctônia, macroformínia, até mesmo vermes de solo como nematóide. Assim também temos desafios de parte aérea, como mosca branca, a próprio complexo de lepidóptoros. Então hoje o biológico ele se torna uma excelente estratégia de manejo para, em fato, conseguir ter uma produção com alta rentabilidade e automaticamente qualidade, onde eu vou conseguir reduzir a minha taxa de incidência de químico e também ter uma resistência ali, trabalho de resistência desses alvos.